Eles estão com tudo e nessa temporada em cores vibrantes e tons de neon. Para o verão 2019, sensualidade a flor da pele. Os bores nunca saem de moda. Eles são uma herança dos anos 90 e inspirados também nos maiôs e colãs de balé. E seja no verão ou inverno, são peças super femininas e versáteis. Vão bem com saia, calça. Agora para esse verão 2019, a gente percebeu bastante o uso dos neons, né? Que são essas cores bem fluorescentes que a gente fala, né? Então assim, é o pink, é o verde-limão, o laranjado. Então vai vir muito forte agora para esse verão 2019. E sabe o melhor? Toda mulher pode usar. Ele dá uma alongada, né? Porque como é uma peça que ele é mais ou menos sempre nesses tecidos que esticam, malha, esse gércio, liganete. Então eles esticam, né? Então assim, isso alonga a silhueta da mulher. Então assim, a gente já fica mais poderosa, sensual, feminina. Então assim, não tem contra-indicação. Todo mundo pode usar sim. Nas ruas, fácil, fácil encontrar alguém vestindo. Eu adoro body, tem vários. Chegou cor nova, modelo novo, eu sempre compro. Nesta loja, modelos que lembram a moda praia, em tecido de lycra e preços que vão de 45 a 70 reais. Que composições que você pode fazer com o body? Pode usar com calça, bermudinha, carnaval agora chegando. O body vai estar com tudo, com certeza, em alta. Body geralmente remete à praia, piscina, verão, algo mais despojado. Mas nós também encontramos aqui, ó, essa versão mais sofisticada, chique, com outro tipo de tecido, pedraria, bordados. E eu vou falar com a Marília, aqui da loja. Marília, isso aqui já é novidade, coleção nova na loja. A gente vê que tem um ar de sofisticação, é bem diferente, né? Isso, aham. Essa é uma tendência que a gente lançou agora, né? Também vamos estar trazendo essa moda agora da Renda Savion pro Neon, que é uma tendência agora de 2019, né? E o pessoal gosta bastante desse tecido, desses bordados. Os clientes amam. E pode ser usado em qual ocasião? Dá pra ir pra uma festa? Dá, dá sim. Os clientes gostam muito, né? Porque muita gente não gosta de colocar, sobrecarregar com acessórios. E o body já vem com todo esse trabalho de pedraria, né? Que o cliente pode sair até durante o dia ou à noite. À noite também cai muito bem. De repente podem fazer composições aí. Que sugestões vocês acabam dando? Então, a gente sempre fala pro cliente, porque o body em si, ele já é um luxo, né? Então, o cliente não precisa nem sobrecarregar a peça de baixo, porque só a peça de cima já dá um total charme em todo o look do cliente, né? Então, assim, a gente sempre fala pro cliente que gosta da pedraria, que gosta desse tecido, que ele pode colocar o body com uma calça, com saia, com jeans, com tudo cai muito bem. Porque, como eu disse, a peça em si, ela já enriquece bastante qualquer look. Tchau, tchau, tchau.